O clube que a base da Rússia parou nas quartas do último torneio europeu comente 0 ouvir texto 0 e 0 imprimir e comunicar erro a Rússia contem seu elenco da Copa do Mundo com 21 jogadores que Atuam em times locais, e a base da escalação principal do técnico Stanislav Zerchezov é o CSKA, equipe de Moscou que teve 4 dos 11 escalados no último domingo, contra a Espanha Eles devem continuar na formação diante da Croácia, no sábado, pelas quartas de final do Mundial, exatamente a fase em que o quarteto parou no último torneio continental que disputou por seu clube O CSKA só não tem representantes entre os titulares da seleção no ataque, mas fornece o goleiro Akin Fede, capitão e herói na classificação nos pênaltis, contra a Espanha, o lateral-direito brasileiro naturalizado Mário Fernandes, o zagueiro Ignacevich e o Meia Bolovin Eles participaram da campanha do clube na Liga Europa que parou nas quartas de final, eliminado pelo Arsenal, 4 a 1 na Inglaterra e 2 a 2 na Rússia O CSKA, contudo, começou a temporada disputando a Liga dos Campeões Passou por aí a Atenas, Grécia, e a Ong Bois, Suíça, nas fases preliminares e caiu na chave que tinha Manchester United, Inglaterra, Basel, Suíça, e Benfica, Inglaterra Ficou em terceiro, acumulando 3 derrotas e 3 vitórias, venceu o Benfica duas vezes e o Basel Entrou na Liga Europa batendo Estrela Vermelha, da Sérvia, e Lyon, da França, até parar no Arsenal Na última temporada europeia, o CSKA, que é um dos principais times do país, não conseguiu nenhum título No campeonato russo, ficando na segunda colocação, somando dois pontos a menos em relação ao locomotivo também de Moscou A última taça levantada pela equipe foi em 2016, na conquista da Liga Nacional No elenco russo, o CSKA tem ainda um quinto jogador, o Mead Zagoev, que é reserva, sofre com dores na costa e pode até ser desfalque contra a Croácia Mas o clube de Moscou não é o time com mais representantes na seleção, sendo superado pelos seis do Zenit, três titulares, os meias Kuzayev, Zirkov e o atacante Zyuba Na análise da última temporada europeia, o Zenit, que é de São Petersburgo, cidade que também recebe partidas da Copa do Mundo, foi ainda pior do que o CSKA Liga Europa, liderou um grupo que tinha real sociedade, Espanha, Rosenblum, Noruega, Ivardar, Macedônia, passou pelo Celtic, Escócia, e parou nas oitavas de final, diante do Leipzig, derrota por 2 a 1 na Alemanha e 1 a 1 em casa No campeonato russo, ficou em quinto lugar, a sete pontos do Lokomotiv, que levantou a taça Os outros times com representantes entre os titulares da Rússia no último domingo, contra a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, são o Spartak, o zagueiro Kutepo, o volante Zobni e o lateral, volante Samedov e o Rubim Tazan, o zagueiro, lateral Kudrezo Na ordem de clubes com mais representantes na seleção da Rússia neste Mundial, o Zenit lidera, com 6, seguido pelos 5 do CSKA, 3 do Spartak, 2 de Rubim Tazan, Krasnodar e Lokomotiv e 1 de Akhmat, Brugge, Bélgica, e Vila Real, Espanha Croácia e Rússia se enfrentam às 15h, horário de Brasília, deste sábado, em Sochi, pelas quartas de final da Copa do Mundo Quem passar encarará nas semifinais o vencedor do duelo entre Suécia e Inglaterra, que jogam também no sábado, às 11h, em Samara Comentário 0 sair e escreva seu comentário 960 escreva seu comentário Escreva seu comentário Compartilhe Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail Comentar ao comentar Você concorda com os termos de uso Todos mais curtidos Escolha do editor Página 1 de um anterior Próxima aos comentários Não representam a opinião do portal A responsabilidade é do autor da mensagem Leia os termos de uso Co-entro Tchau Tchau Tchau, tchau.